Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo, um vídeo dos nossos investimentos em ações, lembrando que a gente agora está todas as quartas-feiras investindo em ações, ações com intuito de acumulação, não é rentabilidade rápida nem nada, é simplesmente o dinheiro que a gente faz todos os dias no day trade, a gente vai acumular durante a semana, durante esses três primeiros dias e reinvestir em ações 10 mil reais. Hoje eu vou escolher mais um banco para colocar na nossa carteira e eu vou comprar mais três de energia, só que fracionado, acho que vai ser fracionado, uma delas vai ser fracionada, para dar certo o valor de 10 mil reais, como é 10 mil reais toda semana, vai dar os 10 mil reais. Lembrando que a gente já investiu 80 mil reais, já fechando dois meses, teve um dia que eu fiz com o Pepa, se vocês pegarem a playlist aí, acabei fazendo 20 mil reais, porque ele foi falando as ações e eu fui comprando a mais. Então esse é o dinheiro do day trade reinvestido em ações, a gente vai ver ao longo prazo aí, o que vale a pena ou não, você vai ver o day trade, o que ele faz, o poder dos juros compostos do day trade bem feito e isso aplicado em ações aí no longo prazo também para a gente observar. Lembrando que essas ações, de propósito, algumas ações são essas recomendações de alguns desses youtubers, então eles não conseguem nem falar nada contra a gente, se é errado, se é certo, se é bom, se é ruim, porque eles estariam indo contra eles mesmos. Lembrando que não é para vocês nem copiarem nem nada isso aqui, isso aqui é só a gente mostrando como faz, o investidor normal faria isso aqui usando o home broker e como nós como traders já operamos mesmo todos os dias, não tem nada demais a gente mostrar para vocês como é feito, essas operações de investimento usando o home broker. Então eu vou começar aqui com um banco, o banco que eu escolhi aqui é uma indicação ali na carteira mensal da Nova Futura, na carteira mensal da Nova Futura, esse banco é o BTG, então eu vou comprar algumas ações do BTG. As ações do BTG no cheio aqui dá R$123,00, o preço da cota é R$123,00 por cota, por ação. Então como a gente tem que gastar R$10.000,00, eu pensei em comprar aqui a CPLE6, que é a Copel que paga mais dividendos, a Taesa, Taee11 e a Transmissão Paulista, três de energia e uma de banco, só que eu vou adicionar um banco a mais no nosso carteira. Então como eu não consigo, ela é muito cara as cotas aqui, eu pensei em comprar lá uns R$2.000,00 de BTG, ele pode fazer uma correção de 20% a menos aqui, né? Mas não estou analisando isso, lembrando que isso aqui é a longo prazo, só para adicionar na nossa carteira e se eu entrar leve aqui, né? Eu posso comprar mais depois e vou comprando, tá? O objetivo nosso é mais de três anos, então se você está pensando em enriquecer rápido e você vai assistir esse vídeo, pensa que se você copiar, você pode até tomar prejuízo, é isso que daí os analistas, o pessoal aí fica criticando, né? Que você vai querer fazer o negócio para ficar rico imediatamente, não vai dar muito certo, principalmente nesse tipo de investimento que a gente vai fazer aqui. aqui. Tá? Então eu vou escolher aqui, ó, BPA-C11F, tá? BPA-C11F, que é o BTG Banco, tja? É o BTG Banco. É, eu vou ter que comprar aqui... para dar R$2.000,00 vai estar R$123,00, vai dar R$16,00, R$15,00, R$16,00 ações para dar dois mil reais, aí eu venho aqui na quantidade, 16 ações, aí eu venho aqui, comprar mercado, pronto, está comprado, 16 ações do BTG, tá, então já colocamos isso aqui na nossa carteira agora, está bem na hora que ele fez um 2G aqui para fazer uma reversão de baixa aqui, né, mas está bom, está valendo, mas ele está na tendência de alta aqui, também não importa, tá pessoal, a gente sabe que ele pode fazer uma correção de 20% aqui, isso aqui, se você está acompanhando aqui, ele está rompido na alta, está rompido na alta aqui, pode dar uma alta legal, só que ele pode aqui, a qualquer momento, fazer uma correção de 20% ou até mais, 20% aqui ou até mais, ou até mais mesmo, tá, então é, a gente vai seguir a tendência aí, legal, tem mais um alvo aqui, a de alta um pouco um pouco acima, só que isso aí eu não estou levando em consideração a análise, eu estou acumulando ações, mais nada. Agora vamos lá para a Coppel, a gente já tem a Coppel, a CPL E3, a ordinária dele, aqui a gente tem 3.423 ações da Coppel ordinária, eu vou começar a comprar a preferencial, a não é preferencial, né, unitária, né, o CPL E6, é, CPL E6, é, os melhores pagadores de dividendos, tá, então eu vou comprar aqui dela, é 4 mil reais, tá, 4 mil reais seria o que? Seriam 600 ações dela, por quê? Porque ela é muito barata, né, ela está, a cota dela está em 6 reais, então eu vou comprar 600 ações dessa, é dela, acho que é isso, né, 600 ações, vai dar, vezes 6.17 agora, dá 3.700 reais, é, é, vou fazer assim, redondado, 600, que daí sobra para comprar as outras, tá, então eu vou comprar aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, comprado, 600 ações da Coppel CPL E6, agora eu vou para a próxima, é, que eu posso comprar aqui um lote aqui, da Transmissão Paulista, TRPL4, Transmissão Paulista, a 26,85, eu vou comprar um lote cheio dela, 100 a 100, é, uma quantidade de lote aqui de 100, né, então eu vou comprar uma dessa, que vai ficar na faixa de 2.685 reais, né, 26 vezes 100, é isso aí, então eu vou comprar uma dessa, tá comprado, já tá na carteira agora, Transmissão Paulista, tá, na cheia, sem ser fracionada, e aí eu vou lá na Taesa 11, tá, Taesa 11, eu vou pegar e comprar ela aqui, eu vou ter que comprar fracionado dela, então eu vou comprar, tá aí, E11F, fracionado, tá, eu vou comprar fracionado ela, 40, né, porque vai sobrar 1.700, 2.000, mas 3.700, vai sobrar 1.700 reais, então eu tenho que comprar 40 ações dela, tá, 40 ações dela, e aí, pra finalizar nossa compra de 10.000 reais, pronto, comprado, então eu finalizei aqui com Taee 11F, fracionado, 40 lotes, 40 ações, Transmissão Paulista, 100 ações, um lote cheio, CPLE Copel, né, CPLE 6, eu comprei 600 cotas dela, e um banco, né, adicionei um banco aqui, 16 ações do BTG Pactual, tá, indicado aí tudo pela Nova Futura Investimentos, se você não tem conta aí, abra sua conta, www.novafuturainvestimentos.novafutura.com.br, entra lá, e dá pra você baixar, essa plataforma é o Profit Chart Pro, você consegue trabalhar ela, inclusive, no day trade, investimentos e tudo mais, tá, eu acho que é isso aí, né, pessoal, nossa carteira de ações aqui, já, ó, Bradesco aqui hoje, deu uma alta bem legal, tá, a gente tá com 440 cotas de Bradesco, né, e já tá dando 2.000 reais, hoje subiu 233 reais, uma compra bem interessante, que a gente, foi uma das primeiras que a gente comprou aqui, já comprou ele duas vezes, tá, já comprou ele duas vezes, então, foi uma compra bem interessante, a gente comprou, a gente comprou, pegou um rompimento e tá andando com ele, tá, vamos embora com ele aqui, então, também não interessa pra onde vai, o que vai fazer, a gente só tá acumulando ações, tá, quando a gente tá acumulando, a gente não tá nem entendendo, querendo saber muito de rendimento, tanto é que eu comprei algumas ações que, que teve desdobramento, que daí, quando tem desdobramento, ela diminui, em outros vídeos a gente entra nesse assunto, tá, então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é a maneira prática de mostrar pra vocês como faz, tá, a gente não vai entrar nos fundamentos, nem nada, apesar de, dessas ações Copel, Taesa, Terra Transmissões Paulistas, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre essas empresas, mostrando o lance de dividendos dessas empresas, quanto você precisa pra ganhar mil reais, dez mil reais por mês, quanto de ações nessas empresas você precisa pra, pra viver exclusivamente de ações, né, mais nada, eu vou, eu vou fazer um vídeo bem elaborado sobre isso aí, tá bom, só que por enquanto a gente só tá acumulando as ações, tá, mostrando pra vocês na prática como que faz, tá, mostrando a real aí, então agora já temos mais de noventa mil reais investidos em dois meses, tá, e vamos dar sequência pra ver até onde a gente vai, né, pessoal, tamo junto, pessoal, deixa o like, compartilha aí com quem acha que tem dificuldade aí de usar a plataforma, de, de como que faz o investimento, desde quando a gente comprou aqui o, o Bradesco, desde quando a gente comprou o Bradesco aqui, há dois, dois meses atrás, desde quando a gente começou, o Bradesco aqui hoje, até hoje, ele subiu 20% em dois meses, então se a gente começar a pegar a média, a média é 10, 10% ao mês, lógico que a gente tá pegando uma, uma alta dele aqui, tá, então é bem interessante, a rentabilidade, quando você tá na bolsa e tá trabalhando o seu, o mercado ali, você vê que é possível ter rentabilidades maiores do que essas que estão disponíveis pra vocês nos bancos e tudo mais, ou nos fundos de investimento, tá, você mesmo pode fazer direto aqui pela, pela sua carteira bonitinha, aprendendo, entendendo, tá, se você quiser aprender esse tipo de estratégia que a gente tá usando aqui, só entrar no Membros ou no EAD também, tem lá essa estratégia gravada, longo prazo, estratégia de 3 anos pra cima, pra você conseguir investir e fracionar, entender o, qual, como, por que a gente faz esse tipo de investimento semanal, isso porque a gente é day trade e tem o juro composto, juros sobre juros sobre juros, então a gente sabe usar isso aí a nosso favor, tá bom pessoal? Um abraço pra todo mundo, espero que vocês gostem, valeu e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!